Olá pessoal, meu nome é Neas Dias e hoje eu vou estar ensinando como baixar jogos ou aplicativos para o computador E para quem tem o Windows 10, o Windows 10 veio com novidade muito boa, que é a Windows Store Que é essa pastinha aqui, que é a loja da Windows Store Vamos dar um clique nela e ver as opções Dá um clique no botão esquerdo do mouse Aberta a Windows Store, nós estamos agora na página inicial da Windows Store Onde a gente pode acompanhar aqui alguns jogos, aplicativos e algumas propagandas de músicas Que a gente pode estar baixando para o computador se quiser Mais um pouco embaixo, aqui tem algumas sugestões Aonde eles colocam algumas sugestões de aplicativos, jogos, que a gente já tem no computador Se você clicar aqui nessa opção, vai mostrar todas as sugestões que eles sugeriram para cada um Perfeito? Mas aqui em cima temos alguns menus Temos aqui o menu de aplicativos, menu de jogos, menu de músicas e menu de filmes Vamos escolher um dos menus para a gente estar dando uma olhada Vamos escolher o menu de jogos Basta dar um clique, aberto o menu de jogos Aqui em cima também tem alguns aplicativos e também alguns jogos em destaques Estão passando aqui, passando aqui Aqui nessa opção tem jogos populares Também tem jogos de destaque dentro das opções Nessa opção aqui E vamos descer um pouquinho para baixo Aqui mais embaixo Temos aqui alguns jogos escolhidos para nós Baseado naquilo que a gente já tem dentro do computador Clicando aqui nessa opção Vai estar abrindo todas as sugestões De aplicativos ou jogos escolhidos para nós Lembrando que eles colocam essas opções aqui Baseado naquilo que a gente já tem dentro do computador Como a minha filha gosta muito de jogos infantis Então tem aqui alguns jogos sugeridos para ela Aqui também tem essa opção aqui Jogos populares e gratuitos Vamos abrir essa opção Basta vir aqui Mostrar tudo Vamos clicar Aberto essa opção de jogos populares Gratuitos Tem muitas opções para vários gostos Como tem o Sonic Tem jogos de carro Para quem gosta Tem jogos Tem muitos tipos de jogos Aqui também tem algumas categorias Que você pode estar refinando Como por exemplo Os jogos Os jogos mais cotados Jogos novos E populares Basta você clicar e abrir E aqui tem algumas categorias Tipo Ação e aventura Corrida Cartas e tabuleiro Casino Corrida e voo Desafios E muito mais Basta você clicar em alguma dessas opções Aqui vai aparecer Apenas aquilo que você quer Que está referindo Se é de corrida e voo Vai aparecer só jogos de corrida e voo Tipo assim Aeronaves Tal Amião Helicóptero E muito mais Então você pode estar refinando o jogo Ou se não Você já pode clicar Em populares e gratuitos Que vai abrir Vários jogos De diversas categorias Tipo ação Cartas e tabuleiro Cassino Corrida e voo Tudo misturado Você pode ver Várias opções juntas E você pode descer na barra Que você vai ver A grande opção de jogos Que você tem E para baixar é muito fácil Muito simples Antes porém De ensinar como baixar Vamos aqui em aplicativos Abrir mais um menu Depois eu explico os outros O que eu explicar aqui É mais ou menos igual Vamos No menu aplicativos Dá um clique nele Pessoal Aberto o menu de aplicativos Vemos aqui também Alguns aplicativos em destaques Aqui em cima Passando E aqui tem alguns aplicativos Escolhidos para nós Aplicativos escolhidos para você Baseado Naquilo que a gente já tem No computador Como eu expliquei Na opção dos jogos E Vamos descer um pouquinho Aqui na barra Aqui Descido aqui na barra A gente observa aqui Aplicativos populares E gratuitos Aí você tem uma grande opção Tem a Netflix Aqui a Netflix Tem Facebook Você pode estar baixando Tem a Media Player Tem Messenger Tem também Adobe Photoshop Adobe Photoshop E muito mais Se você clicar aqui Nesta opção Mostrar tudo Vai mostrar Mais aplicativos Uma grande opção Antes porém Eu vou voltar aqui daqui a pouco Antes porém Vamos descer um pouquinho Debaixo aqui Para me mostrar uma opção Aqui tem uma opção De aplicativos pagos Aplicativos pagos Aqui no aplicativos pagos Você encontra vários aplicativos Com vários preços Como você pode observar Tipo Media Player Gold É 26,90 E E muitos outros aplicativos Aqui são As opções pagas Mas se você quer É Apenas Algum jogo Popular Então é melhor você ficar Na opção De aplicativos Populares E gratuitos Perfeito pessoal As opções pagas Talvez tenha algum Recurso a mais E tal Mas aí você tem que Colocar cartão E É um monte de coisa Tudo bem Se você já está acostumado A fazer esse tipo de coisa Na internet Fica a seu gosto A seu critério Eu apenas vou ensinar Como baixar Aplicativos E As minhas escolhas São aplicativos Populares E gratuitos Bem pessoal Mas fica a critério De cada um Então vem aqui Nessa opção aqui Mostrar tudo Ou se o aplicativo Que já está Que você quer baixar Já está aqui Você pode já Clicar Mas vamos aqui Abrir mais opções Perfeito pessoal Abrimos aqui É Mostrar tudo Vocês percebem Aqui do lado Que tem Algumas opções Né Catálogos É Populares e gratuitos Populares e pagos Foi o que eu expliquei Mais cedo É Aqui nós estamos Na opção Gratuitos Né Vocês podem Ver aqui em cima E É a opção Que está marcada Temos aqui Também Nas categorias Vocês podem Escolher Bares e restaurantes Compras Crianças Design Multimídia Educação O refino O refino O refino que vocês Fizer aqui na categoria São as opções Que vão mostrar Para vocês Perfeito Agora se vocês Preferirem Observar É Na grande maioria Então vai estar Todos misturados Os aplicativos Como por exemplo Como por exemplo Tem aqui Tem aqui Aplicativo como Facebook Que é uma rede social Temos aqui Temos aqui A seu gosto Perfeito Pessoal E aqui Vamos escolher Um aplicativo Aqui Só para a gente Baixar Fazer a demonstração Para vocês Verem o quanto É simples E fácil Deixa eu ver Aqui Vamos escolher Esse aqui O nome dele É Fototastic Bolage É É isso mesmo Aí A gente escolheu O aplicativo Que a gente quis Então a gente Vem aqui Nessa opção Aqui Escrito Gratuito E a gente Vai dar apenas Um clique nele A gente observa Se é o aplicativo Que a gente quer Dá um clique Já começa A processar Processando A informação Aqui pessoal Iniciou o download Né Tá iniciando O download Aqui E Aqui em cima Também Vocês veem A opção Aqui Uma setinha Vamos dar um clique Nela aqui Aqui a gente Observa O nome Do aplicativo A gente Tá baixando E aqui Vai iniciar O download Agora Está adquirindo A licença Do produto Que fala A quantidade De De mega Que vai ser O download O download Vai ser Já está Sendo iniciado É muito rápido Enquanto isso Pessoal Vocês podem Voltar Se vocês quiserem Para escolher Outro aplicativo E aqui Ele vai aparecer Aqui Quanto A quantidade De aplicativos Se estiver Abaixando Vai estar Aparecendo Aqui Como está Abaixando Um Só tem Essa opção Aqui Mas se você estiver Abaixando Dois Vai aparecer A opção Dois Se estiver Abaixando Três Vai aparecer A opção Três E por aí Vai Vamos aguardar Rapidamente Enquanto O download Está sendo Feito Você pode Estar Abrindo A opção De jogos Abaixando Algum Jogo Mais um Aplicativo Tudo junto E Ele Abaixa Vários Aplicativos E vários Jogos Ao mesmo Tempo Você não Precisa Ficar Só aqui Vamos Sair Aqui Fazer Uma Demonstração Aí Pessoal Vocês Observaram Que a gente Saí Saímos Lá Do O A gente Estava Fazendo Download A gente Pode Estar Escolhendo Outro Aplicativo Se a gente Quiser Enquanto O Nosso Download Está Sendo Feito A gente Pode Observar Quando Terminar A gente Vê Se a gente Quiser Voltar Para Lá É Só Clicar Aqui Na Opção Zinha E Volta Vamos Voltar Para Lá Só Para Não Ver Aqui Voltamos Vamos Download Rapidinho Daqui A pouco Download Termina Aqui O Agora Está Instalando O Aplicativo No Computador Está Quase Terminando Aqui Concluiu O Download Essa É A Forma De Fazer Com Todos Aplicativos E Jogos É Muito Fácil Agora Para Saber Onde Está O Aplicativo A Fechar A Induz Stories Você Vem Aqui Você Vem Aqui No Menu Iniciar Vem Todos Aplicativos E Aqui Está O Aplicativo Que A Gente Acabou De Baixar Recentemente É O Fototastic Colage Basta Clicar Com Botão Esquerdo Mão Sobre Ele Arrastar E Soltar Na Sua Área De Trabalho Aqui Ele Já Vai Estar Aqui Na Sua Área De Trabalho Você Pode Abri-lo E Usufruir De Um Aplicativo Ou De Um Jogo Que Você Acabou De Baixar Dessa Forma Que Eu Fiz Você Pode Estar Fazendo Tanto Com Jogos Quanto Aplicativo Ou Com Programas Espero Que Todos Tenham Gostado Desse Víde Dá